Toma, 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 toma Caralho Uou, uou Matem caralho Matem caralho Isola caralho Isola caralho Popop Popop Crass Cisário 3, 2, 1, fila Já vou entrar, família Vem, 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 vem Essa volta depois da praia Cisário 3, 2, 1 Ya, atenção demais Eles se esperam quando nós tem fenta Por isso agora aguenta, mano Eu tô te falando que eu vou estar 5 vezes na cara Então chegue de fenta Pois eu sou igual Zona Ventas Que se eu me tentou nessa sina É porque eu posso sentir Anastasia Quando eu pego o mic eu cozinho rimas Só que eu sou mais ágil Você é muito frágil Eu não bato na sua cara Atingir ela é mais fácil Eu prefiro entrar na mente Do seu subconsciente Pois vejo os ancestrais pra valorizar descendentes Você quer ver os nossos ancestrais rumbando? Então agora deixa eu te explicar Troca um pneu de chuva pra nessa curva Agora você não vinha que ia derrapar Por isso agora rapá Uma coisa eu vou falar Se você quer ver nossos ancestrais É se olhar bem no microscópio O meu DNA É, se eu me vejo no espelho Sei que meu sangue é vermelho E é por isso que eu te mato agora Nego, você ainda é pintelho É, joga o pneu para eu não derrapar Você não foi inteligente Derrapei na chuva mas aprendi E tô te fitando na sua frente Então vai ser ouvir Se eu não entendi nada mano Então vou te dizer Que até quem diz eu assisti Nossa batalha ficou careca de saber Que eu vou te bater E quero saber Por isso agora você esquece Isso não é desafio em Tóquio E nem Rio de Janeiro Vem vindo ao ESP É, se eu não fui furioso Só que eu já vim aqui Então não é bem vindo É novamente que eu vim ressurgir É, você é o Vin Diesel Por isso que você tá buscando Na sua frente eu sou Ludmilla Fazendo hit com os americanos Pou, 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 pou E eu tô sem que nada achei Você é Ludmilla E eu sou a Rihanna Nem sdal Prau, prau Pão Day Pra você compreender Que eu me tornei MC Então cola comigo Rocatela Que eu te ensino a rima que nem Jay-Z É, só que eu não sou Jay-Z Pai, eu sou Barreto A única semelhança que eu tenho com Jay-Z É que eu vim do Ken e eu sou preto É que a parada Você tá ligado Que mano eu te matei no detalhe Porque o Jay-Z é o mais visionário Mas não me peitaria no freestyle Barulho pra batalha Daquele modelo Bora, monte Vamos que vamos Por ordem de quem terminou A meia-direita Barreto Quem acha que Barreto levou esse round Faz barulho Barulho pra guri Guri 1x0 Não é só perdido E tudo que vai Volta Pode ser mais de tudo que vai Volta Bota a mão pra cima aí geral Geral mesmo Bota a mão pra cima aí É assim ó Se o diabo existir ele é da polícia militar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Jesus Cristo é um poeta que escreve sobre você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E também do gol Vou, 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 vou Gente diria Gente diria Vem, bami, três, go Vem, bami, três, go Eu não sou Jay-Z, Barreto-MC Rivei eu na sua frente e agora resurgi Parece que eu tô no apetite É tudo de freestyle Parece uma letra Eu só faço um hit Você só faz um hit Mas hit Não enche a barriga Eu melhorei Mas isso me intriga Por isso, te falo na verdade Minha rima não é hit, é clássico E fica pra eternidade Fica pra eternidade, só que o tempo passa Eu faço clássico toda vez que eu tô na praça Por isso, que eu só faço meu flow Tem clássicos que eu fiz, já câmera não filmou Pra mim também, igual Michael Jackson, Thriller Por isso, se você quer ganhar do ruim, eu apenas rime Se não entendem, é incentivo Para os mortos vivos que vivam, se sentem livres É, e eu tô me sentindo um livro É, eu tô praticando o meu livre-arbítrio Por isso, que eu te matei, sou ágil Eu tô apitando na sua mente, como se eu fosse um árbitro Um árbitro, então apita-me do gueto Nem cartão amarelo, nem vermelho, é cartão preto Por isso, que eu tive essência Livre-arbítrio, se escolheu por o seu nome Então, arque com as consequências Essa eu mandei contra o Peter e na outra Acho que você não viu as rimas que saem da boca Por isso, que eu tô improvisando Carta preta é uno Bloquei a resposta que eu tô mandando Mas agora isso foi um fato E o medo do pela saca eu sinto no olfato Eu sou mais rápido que minato Cê mandou uma rima, isso é uno E eu te devolvi mais quatro Barulho pra batalha Tamo junto Quem finalizou foi o Guri Quem acha que ele foi o melhor, faz barulho Já quem descobre, acha que Barreto Merece o terceiro round, faz barulho Guri, pras barulho